e aí galera vou compartilhar com vocês aqui agora a modificação para o seu mapa do gta san andreas o prédio meser a melhor versão que tem que a terceira versão onde vai adicionar é dois prédios um mês e um pequeno acho que é tinsel o nome do pequeno ao mapas aí de andreas então o grandão já dá pra ver até de longe o mês l o maior de todos né então a localização já vamos até lá que o pessoal já conhece os prédios ele vai adicionar o grande vai adicionar um outro menor aqui tá lembrando para vocês diminuírem aqui ó no avançado a qualidade antes de instalar tá mantenha no baixa mínimo low para poder instalar esses mapas aí desativem os efeitos de sombra olha aqui esse prédio aqui ó novo também vai adicionar os dois no atacada só esse aqui que está bem realista novo ao de gta 5 é o tinsel torres é adicionado a esta área do mapa vamos ver aqui a localização no mapa na praia de verona que próximo o ok e deixa eu mostrar ó quando vocês fizeram download coloque a pasta o mês e bem que é direto esta pasta aqui com esse nome tá quando vocês fizer o download extrair você entra dentro da pasta e pegue essa somente esta fase aqui ó o mês e bem que é onde tem os arquivos direto para o módulo a de reconhecer direitinho tá então olha só estrutura 3d bem adaptado encaixado aqui no mapa e por aí vai foi uma adaptação fizeram ficou boa até e tá bacana aqui ó e as estruturas 3d no mesmo esquema e por aí vai e o maior de todos ali ó o pessoal já conhece aqui é um gigante um mês e top né isso aqui é é o é a melhor estrutura que tem aqui ó do prédio mesmo existem várias versões mas essa que que eu estou utilizando é que eu achei melhor e tá muito bem encaixada aqui na rua e esse prédio mês em o apelo pelo e pela mochila está rodando aqui significa que o prédio do gta santos original ainda é maior do que esse mês e aqui que foi convertido em gta 5 mas olha só tá perfeito funcionando perfeitamente as estruturas em alta definição do mesmo jeito né e tem até o um andame ali tá tudo aqui no esquema o bagulho passou a subir as escadas para subir e descer e é possível que tem ícones ali ó vermelhinho lá embaixo nos prédios para ter acesso olha só então como esse prédio também mais completo de que acho ok ó esses ícones vermelho já vão dar acesso ó e olha aí que bacana a entrada né deixa eu mostrar aqui por baixo primeiro antes de entrar de novo e para vocês verem que está perfeito as estruturas o prédio tudo bacana e é grande o negócio aqui em a parte de baixo aqui do mapa deixa eu ver ela tá bem adaptada dá pra você entrar por baixo aqui mesmo o acesso do ral de entrada aqui ó que bacana foi bem adaptado e eu vi aquelas aureole as vermelhas de acesso tem que dar uma volta por aqui vamos ver se eu enxergo alguma outra por aqui já me perdi foi todo aqui mas é isso aí se não estiver enganado elas estavam por aqui para subir lá pra cima as portas estão por aqui e aqui aqui achei deixa eu ver localização do mapa ó acho que apareceu do outro lado ali ó outra porta né ah olha aí ó ó a porta até se abre a porta de vidro ó olha só que legal o dinheiro espalhado aqui no chão estabelecimento aqui todo estruturado a área de trabalho do pessoal aqui ó aí dinheiro e mais dinheiro em e aí olha só bacana e outro telescópio aqui ó sempre tem muitas telescópios dentro das casas né olha aí o pessoal estava contando dinheiro ó opa outra porta entrável aqui o closet né o closet né deixa eu ver se dá pra entrar nas outras já dá a saída aqui ó olha tá muito legal hein e aqui e aqui banheiro banheiro é banheiro isso aqui não é e aqui é o banheiro colgate ali ó parece ser colgate ali a pasta de dente privada muito legal ficou hein deixa eu ver se tem mais algum acesso em algum lugar por aqui e tá fechado ó eu acho que só porque eu vim pelo elevador mas já tá muito legal hein e agora pra voltar ah só entrar no elevador de novo aqui ah ele dá acesso lá em cima ó ele vai em conforme você vai entrando ele vai te levando para os os andares aí daí e é isso aí galera quem quiser explorar aí o prédio mês é aí e uma das últimas versões ó é só fazer o download colocar direto na pasta do molho de noada e jogar beleza então galera e para finalizar olha só a noite como fica o prédio aceso né e e ficar bem legal lá em cima também um outdoor e e olha aí ó mesa e olha com a iluminação bacana né e e aí e aí e aí e aí e aí e tem até uma luzinha acesa aqui ó refletindo aqui no cj ó fica muito top então então fui e aí e aí e aí e aí